Se liga aí, equipe LD, agora a MC Katia vai mandar um papo sério, eu convoquei MC Ney pra fazer um duelo! Se liga MC Katia, pra você eu confirmo, se é pra defender essas amantes, eu vou duelar contigo! Nossa parada! Se liga, massa foqueira, sou fiel e tô bolada, toda vez que eu venho cantar, sobe uma lanchinha na madrugada, diz que se marcar ela come mesmo, já tô cansada de ouvir isso, quando não é esse papo, a comédia diz que vai comer o meu marido, pra mim quem canta essa parada é só MC Ney, aí pra poder se amostrar vem qualquer lanchinha pra subir e cantar também! Se liga aí, lanche do baile funk, tem que ter criatividade, tem que saber rimar na hora pra virar amante de verdade, toda massa funkeira acha que nós somos inimiga, pô gente, que decepção, eu e a Ney somos amigas, a Ney defende as amantes, eu e MC Katia, honro a de fé, tá ligado? Tranquilidade, você defende as amantes, eu compro barulho, toda vez que eu chego pra representar, brota um monte de mulher, bate no espreito que até brigar só pra dizer que é comédia de fé, mas eu vou te dar um papo, se liga nessa parada, eu MC nem defendo as amantes de ar de fé, MC Katia, mas se liga nesse papo, vou dizer no sapatinho, se você nem amante nem fiel, pra nós tu é mulher, lanche! Se liga nessa parada, o que eu vou te falar contigo? É só cachorrado, comigo é pra casar! Sou safada, sou cachorra e também sou sem vergonha, mas ele te deixa em casa e me leva por verona! Ô amante cheio de marra, vê se para de gracinha, ele já bate com a mulher, ele te faz mais de quentinha! Eu não quero nem saber, se você é de fé, pois é amigo, ele procura, ele não larga do meu pé! Amante meu papo é reto, comigo tenta quem pode, a sorte está na cena, se não gostou, engole! Ô cliente, recalcada, o melhor é ser amante, enquanto eu como o seu marido, que se acaba lá no tag, a papo vai sair e cozinhar, faz tudo direito, e só pra te deixar bolada, eu tô comendo seu marido! Ô amante recalcada, para de ser assanhada, pensa que está abalona, mas tá sendo enganada, se tu quer continuar essa parada, então valeu! Eu estou despreocupado, porque o marido é meu, se não gostou, me engole! Eu tô comendo seu marido! Se não gostou, me engole! Eu tô comendo seu marido! O Jaque vem vindo aí, o Jaque vem vindo aí! Na certa você vai tremer! Na certa você vai tremer! Na certa você vai tremer! Quando vê o Jaque passar! Com o bico pro lado, com o ombro levantado, e a cabeça pra lá e pra cá! Quem é você? Por que me chamou? Eu sou o Jaque Matador! Quem é você? Por que me chamou? Eu sou o Jaque Matador! Não precisa correr, não precisa chorar, vai ser uma astagem, ele vai te pegar! Todo mundo aqui vai dançar! Na certa você vai tremer! Quando vê o Jaque passar! Com o bico pro lado, com o ombro levantado, e a cabeça pra lá e pra cá! Quem é você? Por que me chamou? Eu sou o Jaque Matador! Jaque, 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 Jaque Matador! Quem é você? Por que me chamou? Eu sou o Jaque Matador! Atenção, eu sou o Jack Matador Todo mundo aqui vai dançar Quem é você? O que me chamou? Eu sou o Jack Matador Quem é você? O que me chamou? Eu sou o Jack Matador Quem é você? O que me chamou? Eu sou o Jack Matador Quem é você? O que me chamou? Eu sou o Jack Matador Não precisa correr, não precisa chorar Vai sendo amastado, ele vai se percar Todo mundo aqui vai dançar Na cena você vai tremer Quando ver o Jack passar Com o bico pro lado, com o ombro levantado E a cabeça pra lá e pra cá Quem é você? O que me chamou? Eu sou o Jack Matador Quem é você? O que me chamou? Eu sou o Jack Matador Jack, 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 Jack E tchurundurum derundara E tchurundurum derundara Emice Gordin, Daniel de Betânia Tá vindo aí pra somar Emice Gordin, Daniel de Betânia Tá vindo aí pra somar Eu canto tchurundurum derundara E eu o tchurundurum derundara E eu o tchurundurum derundara Já sacudi o esqueleto E coisa melhor não há Eu canto tchurundurum derundara E eu o tchurundurum derundara Mas quem canta seus mais lhes espanta Estamos aqui pra cantar Eu gordinho de Santa Cruz E eu Daniel Santa Rosa Corrição de frente no funk Sei que não vamos vacilar Eu canto tchurundurum derundara E eu o tchurundurum derundara Mas eu canto tchurundurum derundara Tchurundurum derundara Tchurundurum derundara Tchurundurum derundara É Tchurundê-rundê-rundá-ra É Tchurundê-rundê-rundá-ra É Tchurundê-rundê-rundá-ra É Tchurundê-rundê-rundá-ra É MC Gordinho, Daniel de Betânia Tá vindo aí pra somar É MC Gordinho, Daniel de Betânia Tá vindo aí pra somar Eu canto Tchurundê-rundá-ra E é o Tchurundê-rundá-ra Já sacudi o esqueleto E coisa melhor não há Eu canto Tchurundê-rundá-ra E é o Tchurundê-rundá-ra Mas quem canta seus males espanta Estamos aqui pra cantar Eu Gordinho de Santa Cruz E eu Daniel Santa Rosa Corrição de frente no funk Sei que não vamos vacilar Eu canto Tchurundê-rundá-ra E é o Tchurundê-rundá-ra Mas eu canto Tchurundê-rundá-ra Tchurundê-rundê-rundá-ra 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 Mas Tchurundê-rundê-rundá-ra 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 É Tchurundê-rundê-rundá-ra É Tchurundê-rundê-rundá-ra E aí japonesa Sakusu Nazara vai, Sakusu Nazara O nome dessa japonesa é Sakusu Nazara Vai, Sakusu Nazara vai, Sakusu Nazara O nome dessa japonesa é Sakusu Nazara Ela vem lá do Japão para bala aqui no Brasil Ela é muito bonita Podes crer que ninguém viu Ela vem lá do Japão para bala aqui no Brasil Ela é muito bonita Podes crer que ninguém viu Eu te apresento uma japonesa Se liga na parada O nome dela é importante É Sakusu Nazara Eu te apresento uma japonesa Se liga na parada O nome dela é importante É Sakusu Nazara vai, Sakusu Nazara vai, Sakusu Nazara O nome dessa japonesa é Sakusu Nazara vai, Sakusu Nazara vai, Sakusu Nazara vai... Só quem é fiel, só quem escuta, só quem sabe E aí irmão Humildade, disciplina, vida louca Diretamente do chapa Só proceder, turano, uma boladão Aê, fundamento do civil mandado Vai sair no tipo e ninhô Na humildade, liberdade pro mar Tranquilidade, turano não é melhor nem pior É fé em Deus, Colômbia é muita pureza É só relíquia, bolado, pantera negra Se liga então, barbante é só menor boladão E aí irmão Humildade, disciplina, vida louca Vida louca Barbante só boladão, aê Bode gigante É o bode do barbante Bode gigante É o bode do barbante Uma hora, vem Deus, uma hora No barbante, uma hora Lotadão Baile lotadão